Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo insano aqui pro canal de CV11 Se você não tiver conseguindo mitar aí na sua CV11 Eu vou mostrar dois ataques aqui, ó Ataques diferentes aí, ó Muito fácil de usar e super apelão Com zap full rogs e zap full mineiros Cara, muito fácil de usar Pode utilizar que você vai mitar demais Não esquece de deixar seu likezão aí Seu like ajuda demais o crescimento do canal Inscreva-se no canal e você não for inscrito e ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí, ó Que vai te ajudar demais Eu vou mostrar aqui como que é executado O que você deve fazer certinho Pra não ter erro Me recomendo demais, pode utilizar qualquer um desses dois, cara Com full rogs ou full mineiro Muito fácil e eu tenho certeza Que você vai passar o carro a partir de hoje Espero que você goste e que te ajude aí Você conseguir dar altos PT Velho, esse PT aqui com zap full rogs Foi muito da hora, cara Mitou demais o Chaves aqui, ó Cara, muito top esse ataque O que que ripa os rogs Quando você vai atacar é castelo Se você não matar, dá merda Rainha inimiga, né Os heróis que ripa os rogs E a águia E ele eliminou todas essas coisas Que poderiam ripar o ataque, ó Castelo, rainha E a águia Ele utilizou 6, né Pra pegar do CV11 Precisa de 6 raio de terremoto Jogou aqui, ó Pegando essas defesas Destruindo o castelo Usou um super goblin Pra limpar isso aqui, ó Entrou com gole de gelo E o rei e a rainha aqui, ó Pra eles virem pra cá, ó O rei e a rainha, né Já pegando essas condições aqui Matando a rainha Soltou uns magos aqui, ó Pra afunilar isso aqui Pro rei e uma rainha entrar aqui, ó E a rainha pegou a águia Pegou toda essa região Matando todos os heróis E destruindo o castelo com o raio E dropou os rogs aqui, ó Entrou com o bonde Cara, e passou o carro Muito top esse ataque Então, ó Pode utilizar aí, ó Se você pegar um layout em top Que dá pra você pegar O castelo Matando a rainha E pegando a águia Se for um layout que Que você pega o castelo Com os raios Mata a rainha E, por exemplo A águia tá aqui, ó Dá pra utilizar também Que você entra com os rogs Onde você chega rápido na águia Porque a águia rita E rita todos os corredores Então Se não tiver como pegar Com o suicide com a rainha No layout que você for usar Aí você dropa os rogs Onde você pega a águia rápido E sempre destruindo o castelo Matando o castelo, né Porque Se não matar dá merda E a rainha Aquela ripos corredores Eu vou mostrar aqui, ó Como que foi executado Foi show demais Mitou Chaves aqui O cara é mito, viu Aproveitar mandar um salve aí, ó Mito demais Ó Jogou o terremoto Vai jogar seis raios Já pegando essas defesas, ó E aqui foi raio contado, ó Ó Estou jogando espalhado Pra matar todas essas Tirar esse dano aqui, ó Usou o Super Goblin Pra limpar aqui Pra não deixar o rei e a rainha rodar Ó Entrou com o gole de gelo Pra tancar O altar do guardião Porque é forte também O hit dele Ó Pegando aqui Não tem pra onde ele rodar pra cá Tá vendo? Ele vai vindo pra cá, ó Ó O gole de gelo tancando A rainha E Ó Maguinha Pra não deixar ele rodar pra cá Ó O rei vai pegar a rainha A rainha A rainha dele vai pegar Essas construções aqui, ó E aqui vai mitar Que vai pegar duas torres de bomba Cara Torre de bomba também é um perigo, né Porque esse ataque só leva duas curas Ó Uma bomba gigante Ó Uma torre de bomba E uma bomba gigante, ó Ó Acho que tem outra torre de Acho que vai pegar duas, né Olha Duas bombas gigantes E duas torres de bomba Rippo layout, ó Pegou a águia Ó Agora ficou direcionado, cara Ó Os corredores andam junto, né E não tem como eles espalhar, ó Fica mais fácil de curar, ó Porque quanto mais eles andarem juntos Melhor Porque só tem duas curas Ó Aí dá pra curar todos praticamente Numa cura só Ó Entrou com balãozão pra distrair aquelas torres do mago ali, ó Porque torres do mago também irrita Irita pro área E dá muito dano nos corredores Ele mitou ali com o balãozão Pra tancar E vai jogando Vai jogar outra cura aqui, ó No centro Tinha as quatro bestas aqui, ó Batendo tudo ao mesmo tempo, ó Curou filé E vai passar o carro, cara Olha O rei vivo ainda, ó Cara, esse ataque foi sensacional Olha que show Pode utilizar aí, ó Se você pegar um layoutinho Que dá pra Pra eliminar isso aí, ó Principalmente a rainha e o castelo, cara É o principal A águia que estiver no centro Aí você entra com os corredores Onde você pega ela rápido Você vai conseguir petesar aí, ó Olha que show Olha o tanto de corredor vivo, cara Guardião vivo O rei vivo Você é louco Mitou demais Parabéns, hein Foi show de bola Cara, as tropas essas aí, ó Cara, pode utilizar Insano E fortíssimo Nesse outro PT ali Foi do Zap Hogs, né Zap For Hogs Nesse aqui O Kratos Usou o Zap Mineiros É muito fácil de usar também, ó Se você tem dificuldade De usar essas outras estratégias Que precisa ter muita habilidade Isso aqui é bem simples, cara Destruir o castelo Porque os que ripam os mineiros É tropa do castelo Se for tropa aérea Os mineiros não pegam Então é ripado Porque o que pode complicar O ataque com os mineiros, cara É o castelo E a águia Igual aqui, ó Aqui eu acho que ele vacilou Eu teria Ele esperou aqui, ó Ele jogou Igual a rainha tava aqui Ele jogou os seis raios Terremoto E pegou a rainha E destruiu o castelo Como é com mineiro Os mineiros pegam a rainha Então não tem necessidade Já se for o For Hogs É importantíssimo matar a rainha Igual aqui Precisava pegar só o castelo Eu teria jogado aqui Bem nesse muro, ó Pegando o castelo E a águia Ó E deixava a rainha em pé Ou se igual ele queria pegar Eu jogava Eu esperava a rainha Ficar bem aqui, ó Pegava o castelo E pegava essa besta Ele pegou só a rainha E deu um dano na Na besta Mas não chegou a pegar a besta Mas pegou o castelo Que é importantíssimo Então esse ataque Com os fulmineiros É destruir o castelo Pegar o castelo E dar o direcionamento Não adianta Você pegar o castelo E dropar o bonde aqui, ó Soltar os mineiros Que engolou Eles vão rodar Pra fora da vila Então sempre Dar o direcionamento Pegou o castelo Que engolou Destruiu o castelo Usou o rei e a rainha Pra afunilar aqui Usou a barraca Pra afunilar aqui Ficou só esse caminho Pro os mineiros entrar, ó Ó, entrando aqui Já pega a águia rápido Sempre entra Onde você pega a águia rápido Mas Caso você pega o castelo e a águia Aí você entra Onde você pega as defesas mais fortes Bessa É, TI Agora ele entrando aqui, ó Ele já pega a TI rápido Pegou a águia rápido E deu o direcionamento Sempre a afunila Não solta Engolou Não, que dá merda Bora ver aqui, ó Como que foi a execução Eu acho que ele Moscou Aqui, ó Tá vendo? Ele vai jogar na rainha Se ele joga aqui agora, ó Se ele jogasse mais pra cá, ó Teria pegado a besta E pegado o castelo, ó Eu acho que deveria pegar a águia Que a rainha A rainha Os mineiros pegam, né Ó, vai usar o rei, ó O rei e a rainha aqui, pra não deixar os mineiros rodar pra fora da vila, ó Pra dar um direcionamento Usou um gole de gelo e a barraca aqui, ó Pra limpar essa lateral Pra dar o direcionamento, né Porque é super importante Se não limpar isso aqui E os mineiros espalhar Ele espalhar muito Aí acaba dando merda Porque tem três curas Aí você vai ter que ficar curando em um lugar diferente E você conseguir jogar eles compactado Num corredor mais estreito A cura Você consegue curar praticamente todos os mineiros Com feitiço de cura Ó Tá vendo, ó Teve que usar duas curas aqui, ó Se ele pegar a águia E ficar só esse caminhinho Esse caminhinho aqui, ó Ficava mais curto, ó Porque o herói O rei mais rainha pegava aqui, ó Pegando a águia Ficava um caminho mais estreito, ó Ó, tá vendo? Que ele teve que ir curando Mesmo Ele não pegando a águia Ficou Ficou espalhado, ó Mas mesmo assim Vai dar o PT, ó Olha, uma ótima opção aí Pra você que tem dificuldade de usar Esses outros ataques Cara, esse aqui é bem simplesão Destruir o castelo Se o castelo tiver próxima águia Que dá pra você destruir o castelo E a astilaria águia Aí já era A funila Não esquece É Usa o rei e a rainha Numa lateral A barraca no outro Ou O herói em cada lado Pra dar um direcionamento Pro ficar bem contactado Pra Quanto mais ficar estreito Pro mineiro andar junto Melhor é Que você vai conseguir Dar uns PTzinhos aí, ó De boa Ó E PTzô E ó De tranquilo, cara Olha o tanto de mineiro vivo Olha ali Estratégia da hora aí, ó Com zap Full rogs E zap full mineiros Pode utilizar Que você vai passar Dar uns PTzinhos A partir de hoje As tropas Essas daí, ó Ó 40 mineiros 6 6 raio 1 terremoto Levou 2 cura E pegou cura E corredor full Na barraca Pode utilizar aí Que você vai imitar Olha aqui Pra você ter uma ideia, ó Esse ataque aqui, ó Ele é fortíssimo Que um alque mineiros Só que é um ataque Que É muito difícil de usar, cara Principalmente o alque Se você não manjar de alque Cara, nem adianta tentar Eu mesmo Não consigo usar o alque Porque é muito complicado Então se você é um Um igual eu Que não consigo fazer um alque Pra você utilizar um Um alque mineiros Um alque rogs Aí você utiliza Essas duas estratégias Zap full rogs E zap full mineiros Que é bem simples Não precisa fazer isso aqui, ó Isso aqui é muito difícil, cara E eu Eu não dou conta De fazer o alque E se você é um desses Daí, ó Tamo junto E usa o full rogs E o full mineiros O zap full mineiros E o zap full rogs Que é mais simples Mais fácil Não tem tanta complicação Pra fazer um alque Igual aqui, ó Um ataque top, cara Mas é difícil Então se você curte mineiros Se você curte corredor Faz esse zap aí, ó Que você vai passar o carro Não esquece de deixar seu like aí Seu like é super importante Inscreva-se no canal E você não for inscrito Ativa as notificações aí Pra você não perder o próximo vídeo Compartilhe com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau